Há um destino, uma direção, a vida não tem de ter um travão Não precisas de alguém que te pare, mas de quem não te larga Não é o que ensino, mas o que aprendes Vida é só uma, vive sem medo Sem medo, sem medo Um dia, um dia tu vais ver Um dia, um dia tu vais ter Tudo aquilo com que sonraste, mas tu não podes ter Ter medo, ter medo Eu sei que tu podes conseguir ser alguém E depender só de ti E amanhã ainda vais ser melhor Eu sei Há um caminho ou algo a seguir Luta por ti, não tentes fugir Vai sempre haver quem te queira mal Isso é normal Não é o que ensino, mas o que aprendes Vida é só uma sonha, sem medo Sem medo, sem medo Um dia, um dia tu vais ver Um dia, um dia tu vais ter Tudo aquilo com que sonraste, mas tu não podes ter Ter medo, ter medo Eu sei Eu sei Que tu podes conseguir ser alguém E depender só de ti Porque amanhã ainda vais ser melhor Eu sei Mostra que tens o que é preciso Mostra que tens o que é preciso Mostra que és capaz Faz 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 Ser melhor Faz Ser melhor Faz Sem Olha Para trás Eu sei 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 Eu sei